Muito bem pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o MXRF, o Maxi Renda, um fundo bem antigo aí no mercado, um fundo que tem mais de 350 mil cotistas, então é natural que nós recebamos aqui muitas perguntas, muitas dúvidas. Então nós selecionamos, abrimos um box lá no Instagram e selecionamos aí as 10 principais perguntas, algumas delas vieram repetidas várias vezes então a gente conseguiu condensar uma lista bem interessante aqui que eu acho que vale para todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre MXRF e o momento atual que o fundo vem. Primeira pergunta, é um fundo para iniciantes? Essa é uma dúvida que sempre as pessoas fazem e a gente precisa deixar muito claro o que é ser iniciante. Muitas das vezes as pessoas fazem essa pergunta pelo simples fato do fundo custar R$10,00, R$10,00 e pouco, R$10,50, R$10,30. Então pelo fato de ser um valor nominal relativamente baixo, muitos aderem à estratégia de alocação do fundo com essa ideia de que ele é um fundo para iniciantes, mas ele não é um fundo para iniciantes na minha visão. Nada impede de que o iniciante possa também ter esse fundo dentro de sua carteira, mas muito cuidado para não pautar essa decisão exclusivamente pelo fato do valor nominal ser baixo quando comparado com outros fundos. Ele é um fundo de crédito, ele é um fundo que também tem a parte de investimento em desenvolvimento através das permutas financeiras que a gente vai falar mais daqui a pouco. Então é muito cuidado para não associar o valor baixo por ser um fundo para iniciantes. São duas coisas, na minha visão, diferentes. Essa taxa de administração de 0,9 ao ano é considerada baixa entre outros? Sim, eu considero relativamente baixa. Na média, hoje você tem os fundos imobiliários de recebíveis entre um e um e pouquinho, e alguns deles você tem inclusive a questão da performance, e o MXRF não tem performance, e é um fundo que tem uma taxa média, sim, relativamente mais baixa do que seus pares, então aqui eu considero um bom ponto positivo para o cotista de MXRF11. A próxima pergunta, essa alta na taxa de juros é boa para os CRIs que compõem o fundo? Sim, é boa para os CRIs, no geral sim. Claro, vamos lembrar que o mercado é livre, então o simples fato do juros subir pode despertar um certo desconforto no investidor, ainda mais num fundo tão popular como o MXRF. Mas se você olhar mais friamente, vai perceber que hoje praticamente a metade do portfólio do fundo está alocado a CDI, mais precisamente CDI 2.6, 2.7. Então, se o CDI continuar subindo, o que possivelmente vai ocorrer, o rendimento nominal tende a ficar mais robusto, ele também tem aí cerca de metade dos ativos alocados em CRIs em IPCA, também nessa faixa de IPCA mais 5, IPCA mais 6. Então, se os juros subirem, possivelmente também a inflação vai estar subindo e você vai ter um rendimento nominal melhor para o fundo, diminuindo a necessidade do gestor de continuar fazendo gestão ativa, ele vem fazendo isso nos últimos 12, 18 meses, uma intensa gestão ativa, procurando vender CRIs, vender fundos imobiliários com lucro e distribuir isso para os seus cotistas. Então, com o aumento de juros, sim, a renda nominal pode melhorar. Agora, se a cota no mercado secundário vai cair ou não, eu não tenho controle, não há como fazer essa projeção, tá certo? Mas os juros podem beneficiar o fundo, sim. Outra pergunta, quais são os verdadeiros riscos desse fundo? Bom, é um fundo de crédito, é difícil de falar, porque são dezenas de CRIs hoje dentro do portfólio, tem várias permutas imobiliárias também que estão expostas ao desenvolvimento, ao risco da execução ali da obra, das vendas, então é muito difícil falar sobre todos os verdadeiros riscos. O que você não pode entender é que é um fundo essencialmente de crédito, né? Praticamente dois terços do fundo são CRIs, são operações de crédito. Apesar da altíssima diversificação do fundo, ele tem, como eu disse, vários e várias operações de crédito ali dentro, é natural que você tenha exposição corporativa, você tenha exposição residencial pulverizada, multipropriedades, loteamentos. Então, apesar de ter vários riscos, eu diria que são riscos muito pulverizados, não há um risco direcional que o investidor deveria se preocupar muito, tá bom? A próxima pergunta, ela tem um pouco a ver. Ele é um fundo high grade? Olha, esse MXRF tem uma longa história, né? Ele nasce como um fundo de fundos, hoje ele tem uma participação muito pequena, e são apenas três fundos, basicamente em dois que tem uma posição maior. Então, ele teve CRIs que tiveram default, ainda até hoje estão lá com prédios que foram tomados em garantia, que estão à venda, tentando reestruturar algumas dívidas. É bem pouco expressivo hoje, mas ainda tem algumas coisas de mais risco no MXRF. Só que de, eu diria, 12 meses para cá, talvez pouco mais, pouco menos, o gestor claramente está fazendo um movimento de readequação do perfil de risco do fundo. Então, eu diria que hoje, boa parte das operações tem esse perfil mais high grade, que são taxas mais comportadas, né? Então, como eu disse, CDI mais 2, CDI mais 2,5, IPCA mais 5, IPCA mais 5,5. Então, se você olhar o portfólio hoje, vai perceber que tem um perfil bem mais high grade. Porém, ele tem essa pimenta, que eu acho que até a próxima pergunta, eu já vou emendar na próxima pergunta. Qual é o diferencial desse fundo? É essa pimenta que eu ia falar agora na resposta anterior. O diferencial desse fundo é justamente a parte de permutas imobiliárias, representando hoje cerca de 10% do fundo. As permutas é uma exposição direta ao fundo, a obras e, consequentemente, a retornos maiores. Então, quando você compõe o portfólio do fundo e olha para as permutas como uma possibilidade de entregar um prêmio bem acima dos CRIs, você potencializa o resultado no médio e longo prazo. E o MXRF, nesse caso, ele é bem mais conservador. Teve também alguns problemas e algumas permutas no passado, só que hoje o nível de risco que eles tomam é menor. Então, eu diria que é uma pimenta não muito exagerada, mas, sim, é o diferencial do MXRF. Nem todos os fundos de recebíveis hoje tomam esse tipo de risco diretamente. Alguns tomam indiretamente, compram cotas de fundos que estão expostos a desenvolvimento imobiliário de alguma natureza. No caso do MXRF, ele aporta diretamente o fundo como um sócio naquela SPE, naquela permuta ali. A permuta tem essa característica de você fazer um aporte e, à medida que você vai tendo o resultado, ele vai apurando ali dentro do fundo. O resultado, que eu digo, com as vendas, com a evolução das obras, consequentemente, com as vendas dos ativos dos apartamentos que normalmente são acessados ali com domínios verticais. Está bom? Está num preço atrativo? É muito difícil, num vídeo como esse, falar sobre preço. O que eu posso dizer é que é um fundo de papel, maioria de papel. Tem parte de fundos imobiliários, como eu disse, também. Tem as permutas. Hoje, o patrimonial dele, em torno de R$10,09, R$10,10, e o fundo negociando a R$10,50, R$10,60. Então, a gente percebe um certo prêmio em cima do valor patrimonial. Não é nada tão exagerado assim, mas há um certo prêmio, sim. Então, como o fundo de CRI, fundo de fundos, é mais fácil você fazer essa correlação com o patrimonial, eu acho que aí fica um excelente proxy para que você possa saber se o fundo está dentro da sua margem ou não. O objetivo desse vídeo não é falar se vale a pena comprar agora, se não vale, se está caro, se está barato, mas eu diria que olhar pelo patrimonial nessa classe de fundos é o mais adequado. Bom, como funcionam as permutas imobiliárias? Eu acho que, de alguma forma, eu já respondi. Então, imagina que o fundo faz esse aporte nos empreendimentos e, à medida que os empreendimentos começam a ter lucro, o fundo vai, então, retirando aquilo que lhe é de direito. Então, o fundo hoje tem vários aportes e várias permutas financeiras que foram feitas em condomínios verticais e a maioria deles muito bem localizados em São Paulo, tá bom? O que acho da velocidade de alocação nas últimas emissões? Aqui eu tenho que fazer, realmente, um elogio. A XP tem sido muito célebre nas alocações, tem feito emissões grandes. A gente até tem comentado que, com a base de cotistas, a gente acredita, inclusive, que eles poderiam fazer emissões um pouco menores, com custos menores. Eu acho que aqui vale essa crítica construtiva aqui. Valeria fazer emissões menores, com custos menores e até um pouco mais frequentes, uma vez que eles têm uma esteira de originação, de estruturação muito forte dentro da XP. Então, acredito que manteria-se um custo menor para o cotista e uma velocidade ainda maior na alocação. Não estou criticando a velocidade, pelo contrário. Mesmo sendo emissões grandes, eles têm conseguido manter o bom dividendo e têm conseguido fazer alocações. Mas, na minha visão, com o tamanho do fundo agora, poderiam ser emissões menores, mais baratas e com um pouco, talvez, mais de frequência. Tá bom? Quando as novas cotas serão integralizadas? Bom, eu quero falar genericamente, eu não vou falar especificamente XRF nesse caso. Não dá para saber, porque depende do fluxo entre o encerramento da oferta, o anúncio do dividendo, o pagamento do dividendo e aí sim a liberação da B3 para que essas cotas sejam integralizadas. O que eu posso dizer para vocês é que, muito possivelmente, nos próximos dias, já devemos ter alguma novidade com relação a esses fundos que fizeram emissão recentemente, inclusive o próprio MXRF, uma vez que estamos na iminência na semana que vem agora, nessa semana agora, de anunciar os dividendos e, consequentemente, o pagamento daqui ainda duas semanas. Então, acho que ao longo do mês de maio, tudo isso vai estar resolvido. Mas o cotista não deve se preocupar tanto com isso, tá bom? Isso faz parte do processo, acho que você já deve estar se acostumando também com isso. Você faz o direito de preferência, fica ali o recibo, depois integraliza, você recebe pró-rata, tudo certinho. Então, eu sei que muitos ficam angustiados achando que pode ter algum problema, mas, na verdade, fiquem tranquilos que não tem nenhum problema, não. Tá bom? Pessoal, lembro mais uma vez vocês de curtirem o vídeo aí, compartilhar com seus amigos. Vamos continuar fazendo esse trabalho aí de levantar algumas questões no Instagram e estar trazendo sempre para vocês não só dúvidas gerais, verdadeiro ou falso, como também dúvidas específicas sobre alguns fundos imobiliários. E hoje foi MXRF11. Tá bom? Vídeos em um rápido 10 minutos, cumprimos a nossa missão aqui. Um forte abraço, boa semana a todos vocês e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri